Olá gente linda! E no vídeo de hoje eu vou te contar sobre espinhas nas costas e no colo, né? Porque elas acontecem e como que a gente pode resolver. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harga, mas nesse canal a gente tem uma playlist que se chama Deus Crabas e Espinhas. Falamos muito sobre pele, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão e como que a gente pode resolver. A playlist de Deus Crabas e Espinhas vai estar aqui nos cards. Pra quem tiver interesse em consulta nutricional relacionado à acne também, pode entrar em contato aqui embaixo a gente vai estar com as informações no box de descrição e eu também atendo pacientes que tem essa queixa. Mas então por que a gente tem essa acne nas costas e no colo, né? E no rosto, enfim. A acne normalmente nessas regiões ela tá relacionada a uma questão mais hormonal. Então eu percebo muito em pacientes adolescentes, meninos, né? Jovens ali até os seus 18 anos que tem mais acne, mais espinhas e cravos nessas regiões. Ou pacientes femininas que estão passando por processo de troca de óleo recepcional ou paroditomático recepcional ou alguma questão hormonal ali que vai estar afetando. O produção maior de oleosidade ela pode ser um sintoma de várias coisas, inclusive de síndrome do ovário policístico, inclusive de disfunção hormonal. E não necessariamente essa produção maior de óleo vai ser só no rosto, né? Então ela acontece no pescoço também, tem pacientes com casos de espinhas e cravos no pescoço, no colo, né? E nas costas. O que acontece é que normalmente a gente acaba lavando mais o rosto, usando um sabonete mais próprio, passando um tônico, um creme próprio pra acne, alguma coisa a mais na região do rosto. Então a gente acaba negligenciando um pouco o colo e as costas. Então tem alguns pacientes que no rosto acaba não tendo mais, nessas regiões acaba tendo muito mais aparecimento de acne, de cravos e de espinhas. Inclusive tem alguns protocolos que os pacientes fazem em clínicas de estética específicas para essas áreas, para poder conseguir eliminar um pouco mais fácil. Mas as dicas, além de, claro, você investigar esse fundo hormonal, se tiver, é importante estar investigando para ter um controle maior de dentro para fora, né? Cuidar da alimentação para isso também, então consumir mais alimentos anti-inflamatórios, cuidar daqueles que têm um foco maior na produção de acne, principalmente leite derivados, né? Outras coisas seriam a gente expandir os cuidados que nós já temos para o rosto para essas áreas também. Então, por exemplo, tá? O que eu fiz que mudou bastante? Na hora do banho eu cuidava... Ah, e outra coisa importante para as mulheres, tá? O condicionador, ele acaba tendo um sebinho, né? Ele tem uma coisa mais oleosa. E às vezes a gente acaba negligenciando isso também, passa o condicionador de escorrer ali para as costas e acaba que as costas vão recebendo esse óleo ali. Isso pode ser um fator que pode acabar aumentando a produção de óleo nessa região, enfim, de acne nessa região também. Então, tá lavando também as costas e o colo com um sabonete líquido específico para o rosto, né? Então, depois de lavar o cabelo, prende o cabelo limpo, lava essas regiões ali para a gente não ter nenhum resquício de óleo nessas regiões também. Eu, por exemplo, inclusive fiz um vídeo falando que eu senti que a minha pele era mais sensível. Eu usava uns sabonetes bem agressivos antes, eu parei de usar eles. Tô usando um bem gentil para peles sensíveis. Então, eu até vou deixar os cards aqui da minha descoberta ali. Fez muita diferença, minha pele tá outra. Então, para essas áreas eu uso isso também. Se a pele é sensível no rosto, ela vai ser sensível no corpo também. O sabonete em barra, para essas áreas aí de acne, não é tão legal, tá? Então, nessas áreas eu uso só o líquido que é para o rosto mesmo. Então, eu expando aí para o colo e para o pescoço e para o colo, para o pescoço e para as costas também, tá? Se quiser utilizar um tônico ou alguma coisa anti-acne, inclusive nessas regiões é uma opção também. Tem um paciente meu que já fez peeling, tá? Nas costas para poder, porque estava com muita espinha, tinha algumas manchinhas, inclusive ajudou também. Mas a maior dica é a gente buscar essa questão hormonal, ir ali e tratar essa questão igual. A gente trata o rosto, tratar o colo e as costas também, pelo menos no primeiro período e depois tentar manter ele assim. Mas a parte principal que eu acho é a gente cuidar na hora de lavar, gente, né? A gente lava só o rosto. Então, lavar essa parte no banho também com um sabonete específico. Não com um sabonete em barra, porque ele pode ser meio agressivo para essa região. Esfoliações também são interessantes, mas elas não podem ser feitas todos os dias, tá? É uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no máximo. Pode ajudar realmente no quadro. E esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Um super beijo e até mais. Tchau! E aí